Provérbios capítulo 25 Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puserem apuros? Defenda sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio.